Uma boa dica para desenvolver uma escultura que se sustenta em pé é criar uma estrutura, tipo uma forca mesmo. E ela está em uma fase inicial. A gente acabou de subir. A Vera está desenvolvendo uma figura que vai ficar uma bailarina em ponta. O fio sai daqui, ele passa por dentro do pescoço, do tronco e sai nas pernas, passa por baixo desta base e sai aqui nas laterais. Então, é o primeiro passo, construindo a figura a partir de formas geométricas e levantar a figura em uma estrutura, tipo forca. Depois que resolver a parte dos detalhes do tronco, a gente coloca os braços. Hoje a Vera trabalhou mais uma etapa da escultura da bailarina. Fiz alguns detalhes, alguns preenchimentos. Preenchi alguns lugares, melhorei o cabelo da bailarina, preenchi as pernas, o bumbum, o peitinho dela. Fiz o cabelinho, o coque, o coque. Então, o que é importante nesse projeto? Passaram-se cinco dias, ou sete aproximadamente, né? Sim. E a peça, ela se estruturou, ela está mais firminha. Então, pra afinar depois, tornozelos, definir os pés, vai ser depois que resolver a parte superior aqui. Então, ela entrou num ponto mais firminha, num ponto couro. A base sustenta o corpo e ela está amarradinha aqui pra finalizar. Isso, a gente só vai soltar essa parte aqui quando secar plenamente o projeto, quando ele entrar no ponto osso. A Vera avançou mais no projeto. Hoje eu coloquei os braços e as mãos e coloquei um estaqueamento. Na parte de baixo, eu fiz um refinamento, porque ele está ainda no ponto couro. Isso aí. E aí, no próximo encontro, quando o braço se sustentar um pouco mais, vai remover as estacas e fazer o refinamento da peça. Hoje a Vera terminou o refinamento da peça. A peça já está em ponto couro, bem firminha. E é o momento que a Vera vai soltar a peça da forca, da estrutura. Então, ela pode desamarrar aqui ou então cortar, pode soltar a Vera. Eu vou desamarrar primeiro, depois eu corto. Isso. Eu tirei as estacas que estavam no braço, né? Os braços. Estão fazendo o refinamento. E agora estão soltando pra ver se ela se sustenta em pé. Perfeito. Pode, pode? Pode, pode. Pode, é. Pode retirar e colocar no turno, Vera. Papel sulfite pode remover também. E não dá pra ver. Excelente. Pode girar. Linda. Parabéns. Agora ela vai esperar a peça entrar em ponto osso. E terminar o refinamento com uma esponja levemente umedecida. Obrigada, Vera. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto